Ei, Lulinha! Pronto pra se divertir? O Piu! Lulinha, sua papinha está pronta! Cadê nosso pequeno milagre? Patrick, como ousa! Pronto, pronto, meu bebezinho! É pra gente proteger a cabeça dele, lembra? Muito bem, Lulinha, fiz o seu prato predileto. Crio ao molho tártaro e alga vinagrete. Vamos lá, abra a boquinha. O que é isso, amiguinho? Você tem que comer pra crescer e ficar bem ranzinza. Olha o aviãozinho descendo no aeroporto. Viu, Patrick? Às vezes tem que ser mais esperto que o bebê. Tá bom, Patrick, talvez eu... Obrigado por dividir, bebê. Eu consegui! Nada pode me deter agora! O meu casco mudadá vai transformar o siri queijo num bebê indefeso! A chave do siri cascudo! Foi mais fácil do que eu esperava! Ele é um pouco maior do que eu esperava. Fofinho! Não, não! Ei, o bebê! O que está fazendo aqui sozinho, bebê? Vou tomar conta de você até a sua mamãe aparecer. Oh, ele não é uma gracinha! Couticouticou! Ei, vocês! Se já cansaram de mancar os bobos, eu estou precisando de ajuda com essa chave! Então, claro, Plankton! Fica aí quietinho, bebê! Oh, é melhor eu ir andando! É! Até mais tarde! O que você disse? Eu não disse nada! Eu também não disse nada! Então, até mais tarde! Ah, legal! Para de brincar comigo! Eu sei que disse alguma coisa! Ah, mas é você que está brincando comigo! Olha quem está brincando com a gente! É um bebê conchinha! Eu vou cuidar dele! Não, Patrick! É totalmente indefeso! Parece que nem sabe voar ainda! Qual é o problema? Ele é idiota? Não, Patrick! É apenas um bebê! Está sozinho, sem ninguém para cuidar dele! Então, não podemos deixar ele aqui fora, Bob Esponja! Tem razão! Vamos! Temos que levar ele para o abacaxi! Vamos ver! Ele precisa de uma caixa para dormir! Prontinho! É o melhor cantinho da casa! Ah, deixa eu ver! Ah, que legal! Ai, ai! Eu acho que alguém está com fome! É verdade! Você está com fome! Tenho a coisa certa! Que tal o hambúrguer de siri? Não, Bob Esponja! Você está ficando maluco! Isso aí não é comida certa para uma coisinha como ele! É verdade! Eu nem sei o que eu estava pensando! Ele precisa de um hambúrguerzinho de sirizinho! Ah, ninguém jamais tinha recusado um desses antes! Será que ele quer uma rosquinha? Batata frita? Não quer rosquinha, não? Puxa, só me sobrou esta maçã! Olá, criaturas do mar! Minhas saudações do mundo da maçã! Mas é claro! Ostras adoram vênis! Ei, espera aí! Não! Eu vou fazer mal para você! Não, não! Ai! Nosso bebê chegou! Não se eu puder fazer alguma coisa para evitar! Ah! 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 Planktonzinho! Olha como nosso bebê é fofinho! Ah, faz favor! Essa coisa nem é uma calculadora gráfica! Que fraquinho! Ah, por favor! Como pode olhar para essas teclinhas tão lindinhas do nosso bebê e dizer que ele não é fofo? Eu tenho o nome perfeito para ele! E aí? Não quer saber o nome? Não muito! É Chip! Em homenagem ao meu avô! Oh! Ótimo! Já começou a choradeira! Pode fazer essa coisa ficar quieta! Oh! Não liga para passar! Prontinho! Bem melhor! Nossa, como é que fez isso tão depressa! Simples! Eu só digitei 445 nas teclinhas lindinhas dele! Não entendi! Shhh! Hum! Ah, não sei não! Isso não parece um restaurante familiar! Oh! O que você acha, bebê? Gostaria de comer aqui? Tudo bem, então! O que vai querer? Andoques de zilí! Hum! 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 Nunca, nunca, nunca vou pegar a receita do serigueijo! Ele é poderoso demais! Se pelo menos tivesse um jeito de deixar ele em fracote! Olha só pra você! Você é pequeno, minúsculo e fracote! Ei! Não ofende, não! Oh! Como você é tão pequeno e fracote, eu posso tirar a mamadeira de você quando eu quiser e você não pode fazer nada! Ah! Alguma coisa naquela mulher me faz lembrar a minha mãe! É isso mesmo! A vitória finalmente será minha! Vou transformar o Udine serigueijo no inofensivo! Bebê! Pô, os cachorros quentes de alga! Eu vou te ajudar! Sui! Pronto! Toma! Olá! Papá! O bebê quer hambúrguer de siri? O primeiro hambúrguer do bebê! Aquele picaneta de novo! Não acredito que está funcionando! É como tirar doce de bebê com um bebê! Parado aí, seu moleque aproveitador! Machucou! Então você achou que poderia se safar, hein? Agora saia daí, seu patife! O que ele está fazendo? Deixe essa pobre criança em paz! Ah, então está bem. Eu acho que teremos que fazer isso do jeito difícil. Seu sirigueijo, não faça isso! Ah, fiquem calmos. É só o Plankton. Viram? Ah, Gugu? Como você ousa! Brincou com nossas emoções? Ai! Admita, Plankton. Você nunca vai vencer. Sempre estarei um passo à frente. Agora, por que não volta de onde veio, seu abusado? Eles estão ali. Pequenos e famintos. E não tem ninguém para cuidar deles. Vou levá-los e dar de comer. Dá de comer para quem? Como cuidar de caracóis? É importante manter os bebês caracóis aquecidos. A minha boca é quente. Boa ideia, Patrick, mas já dei um jeito. Muito bem. Aham, está no ponto. Hora de comer, meus pitoquinhos. Bebam tudo, fofinhos. Então, bom. Eu acho que é melhor eu ir embora. Vamos ver a sua boca. Abra bem, por favor. Já vi o problema. Seu amigo aqui ainda tem um dente de leite. Ah, quero ver. Eu ainda tenho um dente de leite. Sim, e a dor é porque o dente permanente está empurrando o dente de leite para sair. Ah, isso não é certo. É o jeito natural das coisas. Se quiser se livrar da dor, terá que extrair o dente. Deixe o meu dente de leite em paz, seu monstro! O que é que volta aqui? Sorvete. 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 Ele é muito legal quando dorme. Morba esponja! O que é, Patrick? Eu nunca pensei que ser pai fosse tão divertido Eu também não Boa noite, Bob Esponja Boa noite, Patrick Não, o que foi, seu bebê-gueiro? Está com sede? É isso aí, bebê Tá legal, deve estar com fome Que tal hambúrguer de siri? Puxa, nenhum hambúrguer de siri ajuda Que tal notas de vinte? Mãos em alto É isso aí, Bob Esponja Eu voltei E desta vez você não vai me impedir O quê? O Bob Esponja virou bebê Mas o sirigueijo voltou ao normal? Parece que a segunda dose age como um antídoto Uma esguichada igual bebê Duas igual adulto Ou seria três esguichadas para bebê e quatro para adulto? Mexilhoso, eu fiquei sem gás Serigueijo Bela fala O que está fazendo? Biscuitos, lente quente O babador de eu amo a vovó E uma marca de beijo na sua testa Nós temos que ser adultos Não é para ficar discutindo com a barriga cheia Quem é o bebê? Eu sou o bebê Eu sou o bebê Ser adulto é uma chatice Eu adoro ser bebê E além do mais, eu me lembro do jazz Oh, pobre Patrick Eu sinto tanta pena de você Preso na desajeitada fase dos dias de fraldas Para nunca conhecer as ricas recompensas de ser um adulto e um adulto Aqui está, mais uma cornada de biscoitos Beleza Beleza Recompensas Acho que está na hora do meu lanche E os adultos têm que comer também Acho que isso deve servir Sinto muito, Bob Esponja Você não vai querer comida de bebê Que tal um belo pedaço de coral cozido? Oh, é... Ótimo Nutritivo Hora da história Que legal! Hora da história! 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 Com licença Em que corredor pegou isso? Ah, a alguinha? Não, esse treco aí O feioso de fralda cheia Por acaso você está falando do meu bebê? Seu monstro! Au! 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 Ah! Pode beber! Acho que é exatamente disso que eu preciso. Ei, amigo, isso é feito de bebês de verdade ou artificial? Aquele pode beber era o truque. Agora o meu gás de bebê não pode falhar. Como todos os seus outros planos que não podiam falhar. O que é agora, Karen? Estou dizendo que você devia testar o gás antes de correr lá e vacilar. Essa é uma excelente ideia. E eu sei quem vai ser a cobaia. Platon, não se atleva! Karen, fale comigo! Olá! Funcionou! Onde está o Patrick? Esquece, eu tenho que encontrar um lugar quente para o Roger. A lâmpada! Sem o calor dela, o Roger vai morrer! O Roger! Sem ele, a lâmpada não vai ter nada para esquentar! Conseguimos, Patrick! E salvamos a vida do Roger! Excelente, meninos! Eu vi a coisa toda detrás do quadro negro espelhado. Estou satisfeita com seu trabalho em grupo e resolvi dar uma estrela dourada para cada um. Embora não saiba ao certo que salvar um ovo tem a ver com a escola de pilotagem. Escola de pilotagem? E eu pensei que fosse aula de espanhol. Tchau, Bob Esponja! Tchau, gordona miserável! Ei! O que eu perdi? Venha! Anda até a mamãe! Isso mesmo! Você consegue! Meu bebê está andando! Você chama isso de andar? Isso é andar! É assim que se faz! É desse jeito! Atualização! O meninão da mamãe está atualizando! Fraldas surges! Fraldas surges! Isso pede! Hora de animar as coisas! Gosta de jogos, Lulinha! Jogos é o nosso nome do meio! Bolo de alga! Bolo de alga! É sensacional! Faz um bolo de alga pra gente que é muito legal! Gostou disso, Lulinha? Ele gostou! Agora tenta você! Bolo de alga! Bolo de alga! Esse jogo é perigoso! Lulinha! Não se preocupe! Eu cuido disso! Viva! Lula-Molusco! Lulinha, você está bem? Nós temos que ser mais cuidadosos com ele! Uf! Que dia horrível! Oh, ótimo! Você chegou! Pode cuidar agora do bebê um pouquinho? Ai, Bob Esponja, eu adoraria, mas o trabalho me deixou exausto! Aquele cara foi atingido por um coco! Mas como fica o meu descanso? Ah, o seu descanso! Tá bom, amanhã, eu prometo! Ah, ah, tá bom, amanhã! Amanhã! Ai, que dia horrível de novo! Não, Patrick, que bom que você voltou após um dia de trabalho! Não vejo a hora de ter a minha folga! Ah, o trabalho foi horrível! Eu preciso da minha cadeira! Patrick, eu preciso muito da minha... Amanhã, com certeza! Amanhã, com certeza! Patrick! Bob Esponja, um dia, quem sabe! Um dia, quem sabe! Ah! A Trinque Estrela, precisamos conversar! Só mais um minutinho! Nada de minutinho, senhor homem! Ah, mas eu tô perdendo o coco! Você não está ajudando em nada com o bebê! Fizemos um acordo e você não está fazendo a sua parte! Você nunca faz nada! Mas eu troquei a fralda dele! É, uma vez! Ah, mas ele é só desse tamaninho! Quantas fraldas ele pode ter usado, hein? Hã? Ah, isso não é tanto! Hã? Ah, não! Hã? 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 Ah, não! Eu não fazia ideia! Mas que tipo de pai eu sou? Hã? Eu vou tomar jeito agora, amigo! Eu prometo! Todo mundo aqui vai voltar para a escolinha! E agora que viraram bebês... Hã? Continuem bebês! Seriguejo, segura! Hã? O que foi, camaradinha? Hã? 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 Que momento de glória! Hã? O quê? Hã? Hã? Que nojo! Hã? Eu exijo que vocês parem de babar em mim! Hã? Me põe no chão! Hã? Hã? Para com isso! Eu... Eu sou um adulto! Parem! Hã? 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 Eu não acredito! Hã? Hã? Me dá isso aqui, bebezão estúpido! Eu consegui! É como tirar doce da boca de criança! Entendeu, Serigueijo? É como tirar um docinho da sua boca! O que você está fazendo? Mamãe! O genial malvadinho precisa de uma fralda!